Bem-vindo a Portugal. É com grande satisfação que acolho V. Exª nesta primeira visita oficial que faço a Portugal e que vejo como um importantíssimo contributo para o reforço do relacionamento entre os nossos dois países. Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a Ucrânia em 1992. Tivemos no início deste ano a oportunidade de celebrar o 25º aniversário do estabelecimento das nossas relações diplomáticas. É-me grato assinalar que o nosso relacionamento tem evoluído desde então de forma estável e positiva, afirmando-se hoje em vários domínios, como os acordos que serão celebrados esta tarde o vão demonstrar. A Ucrânia é um país do leste europeu com importância estratégica numa região de enorme potencial. Portugal é um país na extremidade ocidental da Europa que se orgulha de conhecer o valor da diversidade, da tolerância e da abertura ao mundo. Um país que defende um projeto europeu assente nos valores da democracia, da justiça, da equidade, garantindo a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico e social. Tive a oportunidade de discutir com Vossa Excelência o aprofundamento das relações bilaterais, nomeadamente económicas, e também das relações entre a Ucrânia e a União Europeia, os desafios que nos confrontam e a importância de levar por diante as reformas que se impõem. Quero também sublinhar que Portugal tem apoiado de forma constante a Ucrânia, não só no seio da União Europeia, da NATO, da OSCE e de outras organizações internacionais, mas também bilateralmente. Quero prestar uma homenagem muito especial e sentida de gratidão ao contributo que os ucranianos que escolheram Portugal para residir e trabalhar e são já a terceira comunidade residente em Portugal, vêm andando para o progresso social, económico e cultural do meu país. Sem esquecerem as suas raízes, a sua cultura e os seus costumes, souberam dar provas de uma notável capacidade de integração, incluindo linguística, e formam um elo fraterno entre os nossos dois países. A Ucrânia tem sido, certamente, um fator muito importante para o dinamismo das nossas relações bilaterais. A Ucrânia é conhecida e apreciada em Portugal, tal como Portugal é conhecido e apreciado na Ucrânia. Sabemos, por isso mesmo, como o seu país olha atentamente para o nosso país e partilha os nossos êxitos e as nossas tristezas. Assim foi quanto aos êxitos em matéria económica e financeira e no sucesso reconhecido a Portugal, na União Europeia, nos mercados financeiros e no mundo. Assim foi também no plano das nossas tristezas com os incêndios ocorridos este verão em Portugal. Tive a oportunidade de agradecer ao Sr. Presidente as sentidas mensagens de solidariedade que tão prontamente nos enviou. Tenho a certeza de que as nossas relações de amizade continuarão a crescer assentes no interesse comum de uma cooperação reforçada no plano bilateral como no espaço europeu. Também por isso, esta visita oficial é muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.